Vamos por vazio, como se fosse em qualquer lugar Como se alguém fosse feliz, como se houvesse para a casa do mar Como se fosse gente preciso, como é preciso de te abatar Ao permanecer a drama da vida, que não iria souber o mar Como se não fosse tão longe, a casilha de Belém do Pará Como castelos nascem no sonho, a nuvem ao achar seu lugar Como se faz com todo cuidado, a pipa que precisa rolar O mar de amor exige de mim, ele é o que viria, só quero amar Amém Você que me diz, eu não sei como se tiver, acho que sou assim de mim Com a vida...